E vai pegar a tachoa aí, ó Não, tá rolando Eu tô gravando, mas não sei se tá pegando da hora Pô, eu vou sair na televisão com a minha vida Vai, pô Pegou? Não, peraí que eu vou Ah, eu não sabia que tava gravando, agora eu vou pegar Se não me avisa, eu ficava gravando pra sempre Não, assim que eu cheguei, pus na cabeça e apertei o botão já Boinha Aqui, ó Só gaxi com duas, né? A chinesa aí, ó Ou foi eu mesmo que peguei minha bola Se não pesca, né, mano? Tem que pôr isso Bom, né? Bom, né? Bom, né? Bom, né? Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega o lagosta aqui ó Pega Pode colocar debaixo do teto Vem pi Vem bococó? Vem bococó? Vem bococó? Vem bococó? Se você quiser pegar lagosta 九 p minutos Hijo Desencent realidade Caroma Vem bococó? Veja Oh! Isso aí, isso aí, isso aí! Isso aí, isso aí! Não é isso aí? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou colocando isca na outra boia. Vamos lá. Vamos lá. Pegou bem no canivete. Vamos lá. 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 Agora sim, caiu lá no poço, tá pescando lá no poço. Eu ia jogar mais pra cá, mas foi pra lá, né, fazer o que quer. Não vou saber quando pegou, tá bem na linha da luz ali, da outra poste. Ah, o do meu tá fazendo ali fora. Tá lá, tá lá. Você tá usando o almox? Ah, o almox. Tirei. Opa! Caramba! Não é que ele me escapou, velho? Tá pesado o bicho, hein. Não é possível, deve ter umas maiores. Não é possível ser tudo desse motorista. Eu subi lá, tá aqui em cima, ela caiu lá embaixo. Ah, tá pesado já vai. Ah, tá pesado-te. Acabou-te. Vamos lá. 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 Vamos lá.